Dar as boas festas Em honra do desmenino Filho da Virgem Maria Foi numa noite sagrada Em Belém abençoado Dei à luz o Salvador Numas palhinhas deutado Longe uma estrela apareceu Para os teus magos guiar E guiando-os de tão longe Para o menino adorar Dar as boas festas As boas festas Dar as boas festas com alegria Em honra do desmenino Filho da Virgem Maria Em honra do desmenino Filho da Virgem Maria Foi numa noite sagrada Em Belém abençoado Dei à luz o Salvador Numas palhinhas deutado Dar as boas festas As boas festas Dar as boas festas Com alegria Em honra do desmenino Filho da Virgem Maria Em honra do desmenino Em honra do desmenino Filho da Virgem Maria Filho da Virgem Maria Filho da Virgem Maria Filho da Virgem Maria Natal 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 das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Natal 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 Bate o sino na matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser feliz Lidlão, Lidlão, Lidlão Nosso Pai Natal chegou Também trazendo presentes Para a Vavó e para o Vavô Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus Lidlão, Lidlão, Lidlão Bate o sino na matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser feliz Lidlão, Lidlão, Lidlão Nosso Pai Natal chegou Vamos ao primeiro Vão apressa-se a Pai Natal Noite de Luz A mínima Lidlão, Lidlão, Lidlão Minha Minha Onde vocês vão aproveitar? Conta-me assim, vamos aproveitar todos. Hey, say hi. It's okay. What? What? There you go, she's laughing. That's it. I got you laughing. Look this way, look this way. Oh, there you go. I got you laughing. Carre! Vai em cima! Vai abaixo! Vai ao surf! E vai pra dentro! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ah, não, já vi um bocadinho de transalto. Beautiful! Oh, I see! I know you're gonna do something, Max. Come on, come on! Come on, give it a smooch, will ya? Come on! I took first contas quando a máquina não está virada para ir. É, desde que este é a 40 anos de casais. 40? Ok. O professor tem de deixar uma cozinha para ir. Ah, não, não tenho as dúvidas. Senão não é chegar a barco em nada. Não tem os paldeiros, vinda, dão. Digo sem serem cantiga, esta donzela preciosa é a mais bela rapariga que há na ilha da Graciela. E a caramba de todos! E a caramba de todos! É a caramba de todos! Tchau, tchau.